Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Sapiencia, hoje vídeo de terça-feira, aproveitando aqui andando de carro dá muitas reflexões, porque a gente agora consegue dar mais valor, pelo menos aqui em casa não é que a gente não dava valor, mas a gente está dando mais valor ainda às pequenas coisas essa questão de observar os detalhes, a gente gosta muito de olhar os detalhes a natureza, essa questão de sustentabilidade também do Japão, que sempre tem uma plantação de arroz ou de legumes então o Japão, ao mesmo tempo, ele está no meio de uma tecnologia, mas também ele cuida da natureza então o que eu gostaria de colocar na reflexão, essa questão também dos detalhes da gente olhar pelos detalhes da vida, porque a gente fica tão automático, tão automático é trabalhar, é estudar, é fazer tudo que a gente acha que tem que fazer que a gente precisa conquistar isso, conquistar aquilo e no final, no final de contas, a gente acaba deixando os dias passando o mês passando, os anos passando e acaba não vendo o crescimento dos filhos, acaba não olhando para a sua saúde não olhando para você mesmo como pessoa e você acaba só focando em um único objetivo e sendo que você pode fazer milhares de coisas e viver de forma mais tranquila, internamente, psicologicamente mais tranquilo, mais feliz porque infelizmente, negatividade, pessoas negativas para te levar para baixo, te incentivando a ficar triste é muito hoje, que infelizmente virou nicho nicho de mercado, a tristeza do próximo então, incentivo mais as pessoas a ficarem triste do que ser feliz então, bora fazer o contrário incentivar a ser feliz não é fácil não é fácil, mas colocar como objetivo principal bom pessoal, esse era o vídeo aqui a nossa turma, a nossa galera aqui desejo para vocês uma excelente semana tudo de maravilhoso, fiquem na paz tchau, tchau